Mano, se ele desse match no Gragas bot Tipo assim, uma ou duas vezes o jogo teria sido Bizarramente diferente, véi Sabe o que é o pior, mano? É que a gente subiu mid Level 2, galera, level 2 a gente deu Counter Gun que mid matou os dois pros caras, mano Tipo, a gente giveou A praia e o bot e a gente aceitou tomar um Bounce gigantesco pra ganhar o mid jungle Tá ligado? E a gente ganhou Aí o Gragas veio no bounce e a gente não morreu A gente não morreu, véi Porque esse jogo aqui, ele foi o suco da injustiça Tipo, a gente jogou muito bem, mano De verdade Quer ver? Ó, a gente pegou pra aí o bot Subiu mid, ó, a gente vai subir mid Vai gankar Aqui a gente já ganhou o mid e o jungle, tá ligado? Ganhamos o mid e o jungle, beleza Os dois jungles tem que vir pra baixo, né? Eles fizeram os três campos de cima e tão vindo pra baixo Beleza, padrãozinho Aí os caras tem um stack gigantesco no bot, né? Porque a gente subiu, eles tão estacando, padrão Aí voltando o bot O Gragas giveou tudo e veio reto o bot Que é meio que certo se fazer entre aspas Só que a gente tem todas as spells ainda, né? Aí a Vayne vai dar um mole aqui, vai tomar um grab Vai tomar um grab Jogou mal Só que esse imbecil aqui, esse ruinzinho Ele foi reto no crab Porque ele é muito bronzinho Primeiro que esse crab dele não existe Pelo simples motivo dele O mid deles tem praio e o bot deles tem praio, tá ligado? Se o Gragas quiser vir reto aqui O trash pode subir e a Katrina pode descer Ele não pode pegar esse crab, não existe O certo, o mais normal de se fazer Se ele fosse normal da cabeça Se ele não fosse um monochaco limitado Com poucos neurônios Se ele fazer o red, tá ligado? Esse é o normal Isso que um ser humano faria Porém ele não é um ser humano Ele é um monochaco Aí esse doente do caralho vai reto no crab Que ele não pode, mas beleza Tem um stack gigantesco no bot Os caras tão denando a gente Mas não morremos Depois dessa porra Dessa Katrina puxar Ela vai descer Porque ela é normal da cabeça O Chaco vem por trás Por algum motivo místico A gente tá tomando no pool debaixo da torre Ele vem por trás, esse esquisito E ele tenta matar o Aphelios, beleza Limpamos a wave Coisa linda A Katrina vai ficar um tempo boy Esse cara poderia ter frisado a wave aqui E ter descido Se ele fosse bom também Mas infelizmente Ele é o Goldante Ele é o Goldante Se ele fosse bom Ele frisava Matava esse minion aqui Frisava E descia reto no bot E dava match na Katrina E daí a Katrina Perder uma wave inteira E ele ia voltar E farmar a wave dele ainda Mas ele é o Goldante Ele não é um ser humano Aí a Katrina Fica dando proxy em nós aqui Enquanto ele frisa a mid Não sei que diabo Que esse merda tá fazendo A gente ainda beita Mata o Gragas aqui Troca a kill Enquanto o Goldante Tá ali Chilling no mid Beleza O Shaco quis morrer Não sei que esse merda Tá fazendo Os dois quiseram morrer aqui Olha o Shaco Olha o Shaco Stab Velho Olha o Shaco Stab Jogando League of Legends E o Jesus amado Olha o Shaco Stab Velho Aí eles deram Duas kills de graça Pra Félix Fez a gente perder Mais uma wave Mas beleza Beleza O Gragas vai voltar Isso aqui Nesse stack gigantesco Olha isso aqui Mais um stack Dos caras Mais um stack Dos caras O Gragas volta a bot Enquanto o Shaco Stab Tá lá Level 4 Morrendo pro novo Feliz da vida Jogando pro Garen Garen contra Singed O Shaco Stab Tá top Aí aqui minha cena Ramelou Viado Porque quando a gente Vê o Gragas Gastar skill No Golem Aqui ó Ó A gente pode atravessar A gente pode passar Pra Torre Viado Mas daí a Venn Não entendeu isso Ó Eles não tem cooldown Pra pegar a gente Se tá eu e a Venn Junto aqui Ia ser melhor E a gente ainda Matou a Félix Depois mano A gente ainda volta No jogo Tira o spell Da Félix Eu mato a Catarina Caralho Se fosse Se um dos dois Só precisava de um dos dois Ser um ser humano Ou o Mid Ou o Jungle Só que os dois Eram anormais Cara que triste Hein guys Faltou hein Faltou um toquinho De humanidade No meu Jungle No meu Mid